Estou a dois passos do paraíso Descentes do meu amor Pertinho do meu amor Caraca, véi Gente, olha onde a gente tá Num lugar desse No meio do nada No meio do nada Ai, gente É uma piscininha natural Chamada Piscina das Estrelas Olha pra baixo, olha pra baixo que seu óculos Reflete, véi, que irado Porque tem Umas estrelinhas ali, logo ali E a gente tá Realmente impressionado, porque ali É fundo, muito fundo lá E lá também Mas aqui, não, olha isso É inacreditável Vamos poder prover os estrelas Oh! Ah, e vem Olha galera, são más